Olá família viajante, vocês muito bem-vindos, eu sou Vanessa Marinho, eu sou do Travel Kids and Fun e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre um assunto muito importante que é como aí você consegue achar uma passagem na promoção e claro que eu vou compartilhar as promoções que estão rolando agora a Gol e a Latam estão em promoção uma lançou, a outra lançou logo em seguida lembrando que essa promoção foi desde ontem eu tô gravando esse vídeo no sábado então com certeza algumas datas essa promoção já não deve ter eu não sei se vocês sabem, mas é mais ou menos assim que funciona a passagem é assim que funcionam as promoções eu até tenho um e-book, depois eu vou falar pra vocês sobre isso mas antes disso, peço pra que você deixe o like, se inscreva aqui no canal pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês e ajudando vocês a viajar de uma forma mais econômica sem precisar pagar perrengue, passar por perrengue também então vamos lá, Vanessa para de falar, me diz aí quais são as promoções que estão rolando hoje vamos lá, vou compartilhar a tela do computador primeiro existe, como eu falei pra vocês, existe várias maneiras aí da gente achar uma promoção e muitas pessoas falam, ah, promoção não existe quando eu chego na promoção, ela não tá mais lá, por quê? porque a promoção, ela tem um raciocínio são liberada tantas passagens e aí, é claro que as datas que forem comprando primeiro vão acabando então pode ser que você soube aí tarde demais dessa promoção e acabou não chegando a tempo de conseguir a data que você queria então isso deve ser um grande erro, porque muitas pessoas acham, ah, promoção não existe eu nunca encontro, e esses são um dos motivos inclusive, o meu ebook, ele é gratuito, você pode baixar os três passos pra você conseguir encontrar passagens aéreas na promoção lembrando que a gente tem que chegar primeiro e lá a gente ensina exatamente isso isso, ele é gratuito e você pode baixar aí da sua casa o link tá aqui embaixo dele e aí você baixa gratuitamente você vai baixar, vai chegar, você vai fazer o seu login lá na Eduis e vai conseguir lá a primeira aula, tá ele disponível pra você, tá bom? vamos lá, Vanessa, para de falar e vamos às promoções tá aqui, a promoção começou, promoção para o Nordeste aqui nossa, eu tô no Nordeste e a gente gosta tanto que ficou por aqui mas vamos lá, a gente vai ver aí as promoções que estão rolando no momento como que a gente fica sabendo dessas promoções? muitas vezes vem por, eles sempre fazem um anúncio então deve aparecer aí pra você patrocinado, promoção da Gol, promoção da Latam e aí essa é uma das maneiras de você verificar que tá dentro da promoção só que ali, geralmente, é um pouco mais tarde do que você fica sabendo então pode ser que algumas datas já tenham acabado ou algo do tipo se não, tem também aí por e-mail, por vários outros meios de comunicação que você pode descobrir essas passagens, mas elas existem então vamos lá, olha, tem voos nacionais, a gente vai fuçar aqui peraí, já entrou aí voos internacionais, a gente vai pegar os dois aí pra... a Gol também tá... agora, Vanessa, uma coisa, uma coisa importante Vanessa, enquanto abre aqui como é que eu sei que aquela promoção tá valendo a pena? a primeira coisa que você tem que entender é que existe uma média de preço se você ainda não fez essa pesquisa, já foi direto numa promoção atrás do preço você não vai ter uma base pra saber se essa passagem tá cara ou tá barata como é que eu tenho uma base? assim que eu decido viajar, eu começo, ou então já procuro alguns destinos existe uma ferramenta no Google Flights que ela pode ver isso pra você inclusive se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais específico sobre isso escreve aqui embaixo, Google, que aí eu vou saber e aí a gente, através dessa... desse e-mail, a gente consegue ali chegar e verificar as promoções cadê? abriu, tá, bem devagar aqui peraí aqui direto então, pessoal, você precisa entender aí uma base de preço você faz uma pesquisa, vê quanto tá o preço daquela passagem pros dias, mais ou menos, que você quer e aí, depois, quando você começa a pesquisar, durante outros dias você vai descobrir aí se a passagem tá aumentando, se ela tá baixando se rolar uma promoção eu vou saber se essa promoção tá valendo a pena porque às vezes a gente fala ah, promoção, quando você vai ver a passagem, não tá cara e aí, né, como promoção? mas vamos lá, ó as promoções que estão rolando aqui ele já meio que te dá uma base de preço dos destinos então é legal a gente pesquisar assim, da Latam como eu não vou pesquisar nenhum destino específico que eu vou mostrar acho que estão tendo, que estão aparecendo aqui vocês querem, quando vocês quiserem algum destino específico coloca aqui nos comentários que a próxima promoção que rolar eu venho aqui e já faço a pesquisa desses destinos que vocês colocaram nos comentários, tá bom? é, então, ó São Paulo, Curitiba a gente tem preços aí isso lembrando que são passagens até fevereiro, tá? são passagens, pode ser agora novembro, dezembro, janeiro, fevereiro estão promoções pra esse ano as passagens não tão caras assim dependendo do destino, dependendo da data dependendo da estratégia que você utiliza pra comprar essa passagem realmente você pode tá pagando caro mas você consegue sim encontrar passagens com bons preços é, ó Belém pra Macapá, cento e pouco Fortaleza pra Recife, cento e sessenta São Paulo, Rio de Janeiro, ponto de raiva, cento e setenta um é, Goiânia, Terezina, Fortaleza, cento e noventa tem alguns destinos muito bons é, eu já tinha visto também outros ah, Vanessa, aqui tá sim mas quando eu aperto aqui nesse botãozinho e vou pra mais adiante eu não acho a passagem mas como eu falei pra vocês, dependendo da data de quanto tempo depois você ficou sabendo dessa passagem e foi atrás isso daí pode ser um problema por quê? porque aí você pode estar chegando tarde demais como eu falei é, ó eu já achei essa daqui mais barata mais cedo agora já já não tá mais tão barata assim tava tava mais em conta essa passagem aqui mas Fortaleza, São Luís então tem várias aí é, é passagens na promoção essas promoções existem, tá? essas são da Latam vamos ver se internacional se tá rolando alguma coisa boa eu vou já abrir da Gol, tá? pra gente verificar também e dar uma comparada porque às vezes tá rolando promoção dos dois e aí uma tá mais barata que a outra ainda ainda tem essa, né? e aí depende do destino, tudo e nesse fato vou dando uma fechada nessas outras pra ver se dá uma aliviada ó, a gente tem aqui é ah, outra coisa tá rolando também promoção de milhas, tá? se você tem milhas só é colocar nesse outra coisa nessa outra bolinha aqui e aí vai aparecer todas as promoções que estão rolando em milhas e tem umas muito boas por sinal ah, lembrando que se você não entende de milhas aí a gente tem vários vídeos aqui no canal tem nosso curso tem nossa mentoria de milhas tem tudo isso depois vocês podem olhar aqui que a gente sempre coloca nos comentários ó, promoção Rio de Janeiro Santiago do Chile mil reais, tá? a passagem e de volta essas, ó essas já são e de volta Assunção tá rolando algumas promoções vamos ver se tá rolando ali outros sem esse peraí Montevidéu mil trezentos saindo de Rio de Janeiro Salvador Floripa todo o mesmo preço pra Montevidéu só mais uma pra gente ver se aparece Buenos Aires mil quatrocentos e de volta lembrando então vamos ver agora a da Gol, tá? se tá rolando aí essa promoção como é que é o que que tá rolando eu já tô fazendo ao vivas aqui com vocês eu dei uma pesquisada do anúncio que chegou, né? tinha visto algumas outras passagens ontem mas eu tô fazendo aqui mostrando pra vocês realmente como que eu faço essa pesquisa, tá? ó a gente vai e aí aqui do Dalatão já tá promoção de fim de semana aí de Halloween promoção pra curtir aí esse final de semana aproveitar esse final de semana pra comprar sua passagem se você quiser definir os dois você funciona assim, tá? você pode definir aqui as datas quer dizer da onde e pra onde você tá saindo e aí você pode também deixar as datas em branco que aí ele já faz a pesquisa aqui de Aracaju Salvador agora eu não sei se esse daqui é de volta eu acho que esse daqui é só um trecho quer ver? só abrir uma pra gente ver aqui então tá rolando muito promoção olha e aqui não sei não já vi mais barato mas Rio de Janeiro Buenos Aires mil reais olha a gente viu lá né a comparação aqui a gente já viu que aqui tá bom também o preço não aqui ele também já dá um outro resuminho Belo Horizonte Maceió 600 isso daqui é ida e volta mesmo tá gente quer ver? vai já abrir aqui a internet tá um pouco devagar mas é não aqui já não é ida ida é um é só ida e a volta ainda não tem só ida então é só um trecho mesmo Brasília Palmas Goiânia olha eu acho que assim é porque aqui são destinos diferentes mas a da a da Latam tem algumas coisas que tá valendo a pena e essa tem outras coisas né depende aí do então aqui é mais é mais Brasília Rio de Janeiro São Paulo né e pra quem quer ir pro Nordeste a promoção tá rolando na Latam tá então verifique aí vê se você já acha alguma coisa se acharem não esquece de voltar aqui no vídeo e comentar ó Vanessa achei passagem tal a tal aprendi com a tua estratégia aprendi sabendo aí baixando teu ebook comenta aqui com a gente que ajuda a gente a saber que tá dando certo pra vocês também como dá pra gente e pros nossos clientes então saibam que isso é possível não só achar a gente não precisa ser refém de promoção o que é refém de promoção é a gente só conseguir aí é viajar se tiver uma promoção não é bem assim a gente tem como a gente precisa saber quando lança uma promoção a gente tem que chegar primeiro aí mas quando não tem a promoção a gente tem que ter estratégias aí pra conseguir viajar mais barato tá baixa o meu ebook ele é gratuito três passos pra você encontrar as passagens aéreas na promoção o ebook super prático ali que você vai aprender na prática como fazer isso o link tá aqui embaixo é só se cadastrar na edus você vai entrar com seu login e senha lá na tua área de curso vai ter o primeiro o primeiro módulo é pra você baixar gratuitamente o ebook tá bom espero que tenham gostado deixa o like se inscreve no canal até a próxima grande beijo tchau galera tchau